No final da tarde do último sábado, vários apenados causaram tumulto em frente à colônia agrícola penal em Porto Velho. A morte do apenado do regime semiaberto Jefferson Cavalcante, de 31 anos de idade, na manhã de sábado, no bairro Embratel, causou euforia em centenas de apenados no momento em que retornavam para a colônia penal por volta das 5 horas da tarde, alegando o risco de morrer em uma possível rebelião motivada pela morte do apenado. Eles afirmavam que não entrariam no presídio até que membros de uma determinada facção fossem transferidos para outra unidade. Após muita discussão, a diretoria do presídio decidiu liberar os apenados para passar o final de semana em casa e retornar somente às 5 horas da tarde desta segunda-feira. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.